Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirick e agora vamos dar continuidade ao nosso curso Shell Script profissional do básico avançado. Isso é o módulo 2, Introdução ao Shell Script. Hoje a gente vai ver como utilizar o comando while para fazer o que a gente chama de loop infinito. Ou seja, fazer um laço em que o programa fique rodando continuamente no nosso terminal ou dentro de algum script até que haja algum tipo de condição de parada ou que o usuário interrompa essa execução. Primeiro a gente vai trabalhar aqui no terminal e depois a gente vai ver isso dentro de um script. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o comando sleep. Esse comando serve para informar para o terminal aguardar um certo tempo antes de continuar a execução. Então aqui eu vou colocar sleep 5, vou utilizar o ponto e vírgula para colocar um comando logo em seguida e vou dizer echo olá, olá pessoal. Ou seja, ele vai esperar 5 segundos e vai exibir uma mensagem na tela do terminal. Esse comando a gente vai utilizar dentro dos nossos loops infinitos. Então ele esperou 5 segundos e exibiu a mensagem. A gente já viu das últimas aulas o comando while, que serve para fazer um laço. E depois de digitar o while, a gente passa uma condição de parada do laço entre colchetes. Mas o que acontece se a gente não explicitar uma condição? Vou colocar aqui o while, dois pontos. Essa condição aqui dos dois pontos vai sempre ser verdadeira. Eu poderia utilizar outro sinal. Só não pode ser um sinal especial como o ponto e vírgula. Por isso eu gosto de utilizar dois pontos sempre. Ok? Porque essa condição sempre vai ser verdadeira. Eu ponho do. E aqui eu vou executar um comando. Vou colocar aqui echo. Olá. Galera do canal. Então ele vai exibir uma mensagem na tela. A cada iteração dentro desse laço. Fecho o meu laço com done. E aperto enter. Aí o que vai acontecer é que ele vai ficar exibindo. No terminal. Infinitamente. Posso apertar ctrl c para fechar. Ok? E aí eu vou utilizar o comando sleep. Para fazer com que haja um intervalo entre essas mensagens. Vou colocar aqui o while. Dois pontos. Do. Aí eu chamo a minha mensagem. Perceba que esse laço eu poderia colocar aqui um programa para executar a cada 10 segundos, a cada 20 segundos, a cada uma hora, etc. Basta eu utilizar o comando sleep para fazer a parada da execução por algum certo período e depois voltar. Aqui eu vou colocar a mesma mensagem. Olá galera do canal. Vou fechar aqui. E aí na próxima linha eu coloco para ele dormir durante 2 segundos. Ok? E aí eu fecho o meu laço com done. Aperto o enter. Ele exibiu a primeira mensagem. Esperou 2 segundos e exibiu a outra. 2 segundos e exibiu a outra. E assim por diante. Eu posso colocar quantos segundos eu queira. Para que o meu programa fique executando em um intervalo recorrente. Aqui. Ok? E se eu quiser, por exemplo, utilizar a tela do terminal. A gente vai ver como fazer isso na próxima aula. Aqui no caso o terminal, ele ficou parado executando e exibindo essa mensagem. Então não tem como eu usar o terminal. Mas eu posso utilizar esse while dentro de scripts. Para que ele fique rodando dentro do script, por exemplo. E rodar esse script em background. A gente vai ver como fazer isso na próxima aula. Ok? Por essa aula é só. E até a próxima.